Epa comprou carteira motorista Fala aí rapaziada beleza TVC na hora estamos aí trazendo mais uma gameplay de protobus simulator Hoje a galera eu estou jogando com o meu volante eu fiz uma adaptação aqui com o mouse Não ficou assim 100% mas deu para jogar e maneiro eu gostei um pouco Espero que vocês gostem também beleza Tem hora que dá uma diferença chatinha que o volante perde um pouco a posição Aí a gente tem que acertar no outro mouse Se eu rodar muito para lá quando você volta já sai fora do centro Aí a gente tem que acertar aqui Mas eu vou evitar de mexer muito, rodar muito Só se eu pegar uma curva muito chata aí E acaba dando esse problema beleza Eu vou jogar sempre assim tranquilinho Para não dar o problema Tentar aí achar uma maneira de conseguir jogar com o volante que eu acho mais top Por enquanto estou no volante só O pedalzinho que eu estou usando aqui é o pedal digital Tive que fazer uma adaptação também Mas ficou maneirinho Porque eu uso um programa chamado XPad Ele usa as funções de teclado Usando a nossa placa Stargate ou a joystick Configura de luzão Buzina Câmera do lado Câmera do outro Quase as mesmas funções do OMC Eu só não configurei a terceira porta Tô usando o teclado Que ainda vou configurar Beleza? Mas é isso aí Vamos ver o que a gente faz aí Vamos ver se a galera curte aí Para a gente trazer no centro com o volantezinho Ajudando o trem Beleza? Então é isso aí E vamos que vai Ah, esqueci Tá não, peraí Eu não configurei tudo Ainda estou configurando Beleza? Então vou ativar Ficou muito ruim não Galera A parte do T4 O motorista, o capilheiro, o da direita, o do meio não, viu? Vamos andar Beleza Ficou muito ruim 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 O que vai? Tchau, tchau. É uma bombada doida aqui, perdeu o controle. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse ônibus não sai do lugar É isso aí A parte VIP 4 seguindo Belo Horizonte Fizemos a nossa equipe Volante Espero que a galera Compreenda Um abraço aí E fui Um abraço Um abraço Obrigado.